você é um empreendedor por natureza? cara eu vou assim do que eu ganho eu costumo separar uma parte para primeiro investir em coisas que são ativos vamos dizer assim então cripto bolsa e tudo mais e o restante eu vivo com muito pouco tá não tenho muito luxo não sou negro de ficar eu fui uma vez lá dois mil reais a conta lá puta que foi o que a gente deu pra gente é isso mesmo cara mas foi pra você sozinho dois mil reais foi eu e minha esposa foi mais que dois 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 foi só o menu degustação que teve o vinho que te pediu lá que foi mais cara o vinho vinho é foda não vem nesse papo de vinho não que eu tomo tomar um guaraná mesmo toma uns vinhos chiques só que o dono restante paga você é aí tá legal aí tá legal aí tá legal mas cara assim não tem muita muita eu gasto com comida gastei muito bebida também cara eu não te julgo se tem uma coisa que o ser humano quando ganha dinheiro tem que gastar sem culpa e comida e assim eu vou falar para você é uma parada que você acaba aprendendo a ter um gosto e é muito difícil cara as paradas que são caras são boas são por isso são caras é sabe e são boas mesmo que eu falo ah esse negócio cara aí é ruim então eu tenho um tio meu aqui é cheio dessa coisa de ruim me ver um ver um simples aí que é bem melhor não não é bem melhor não é bem melhor não adianta meter essa não mete essa é muito bom você comer uma comida preparada para um chefe pica os ingredientes selecionados pica não tem nada melhor do que isso é mas é uma coisa que você tem que meio que aprendendo assim talvez você fizer a identificar até né o sabor do bagulho ele que abrindo seu 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 paladar né porque você faz logo de cara talvez falar faltou comida aqui cara aí é complicado pede mais um então mas eu gastei muito dinheiro com bebida cara eu comprava os whisky cara essas paradas assim você é um degustador de whisky não eu por um tempo sim eu experimentava diferente assim mas daí eu já tomou um whisky de mil anos mil anos não tem caralho não tem cem anos não mil não tem eu acho que mas é um bom é um bom vídeo viral eu vi um dupe de pai tomando com outro cara lá um de cem anos um whisky de cem anos já tomamos de 30 a mais né pode ser bem selecionado assim sim sim tá ligado tem tem uns que são isso que é caro imagina o cara faz um whisky hoje e ele só vai vender essa porra daqui a cem anos tem que ficar ocupado os passos ali no barril o cara que fez whisky já morreu até um pão quando vai tomar ele não pode envelhecer teoricamente se ele se ele é envelhecido cem anos ele não envelhece na garrafa ele envelhece no barril aí você tira do barril e aí você vende a garrafa meio que na hora então alguém durante cem anos guardou de um barril e você tá tomando essa porra nossa deve ser muito foda eu nunca vi mas assim é cara a pira dele querendo comprar um whisky de cem anos não quero comprar não porque não dá mas dá dá quanto que eu põe aí whisky de cem anos vai ser um cem mil reais mas deve ser uma parola assim então então não dá não vou gastar cem mil reais não dá não vai né e aí 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 e aí